Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do Monster Hunter Stories aqui no Playstation 5. Muito obrigado a pessoa da Capcom que cedeu acesso ao jogo de forma antecipada aqui ao canal. Prazer em ser um Capcom Creator, poder oferecer esse conteúdo oficialmente aí para vocês. Lembrando também que tem o link na descrição para todas as partes anteriores da série. E também para você ler o meu review do jogo lá no site do Flow Games, o flowgames.gg. Então, dê uma prestigiada lá, por favor, depois e vamos ver aí também como prosseguem nossas aventuras, nossa andança, que aparentemente é pra lá. Mas a gente pode pegar um... Opa! Calma aí, vamos botar um mais rapidinho aqui, né? Porque tá... Pronto, ó. Melhor, né? Mas eu acho que tá mais rápido, não sei se essa é a impressão. Acho que não, acho que realmente... É o que é. Ali. Andando pelas planícies de munção. Lugar... Bonitinho pra caramba aqui. Olha o tesouro. Um ponto de gatovão por aqui, quer dar uma olhada? Tem, a gente não tinha aberto ainda mesmo, ó. Caramba. Que absolutamente conveniente aí continuar abrindo o mapa. Muito obrigado. Aí aqui, então, já deve ser novidade, ó. Ah, parece que tem um ponto de gatovão por aqui, quer dar uma olhada? Ué, outro? Caramba, um pouco colado com o outro, né? Esse aqui é o que é? A entrada da selva, onde a gente tá agora. Certo. E aí, vamos... Vamos ver primeiro se algum desses aqui quer lutar com a gente? Vamos só passeando. E esse camarada aí? Ah, tá que surpresa, hein? Vamos embora. E aí, spoiler. Nosso... Enemigo da Vazer, ó. Que caiu... Fácil. Aí agora tem o... Qual o nome dele? O Slagtop. Ok, bom que a gente vai aprendendo aí. Sobre os monstros. Esse aqui é o... Primeiro Monster Hunter que eu tô pegando pra zerar. Então... Tô achando até uma boa porta de alcança. Entrada mesmo. Sei que o gênero não é exatamente... A coisa mais próxima do mundo que a gente vai ter. Esse aqui tá mais pra Pokémon, né? Mas tá bem legal. Mesmo assim. Espero que vocês estejam gostando de assistir também. Olha... Esse Slagtop verde... Qual é a diferença... Dele pra outras cores... Não faço ideia. Mas sei que a galera aí subindo de nível... É uma boa. É um baú azul ali. Aquele ali... Aquele ali... Pareceu enfesado, ó. Vamos ver. Vamos lá. Acaba com ela. Boa. Belo dano. Sentado... Relaxado ali, hein. Vamos manter esse loop, hein. Você vê que talvez... Até com mais um ataque... Não sei se a gente tanca não, né. Não vi o número exato que ele tava dando, né. Não, tampouco. Agora eu já precisava de mais. Agora é hora da porrada aí, ó. Bom, nessa animação não tá conseguida, mas eu acho que no geral fora dela... Parece que tá. Ah, tá com os olhinhos fora dessa cena. Tudo... Embaçado. Ah, vai batendo que a gente vai... Vai ganhando o turno aí. Ah... Oh... Tempeão, sabe que ele tem uma toca por aqui também? Será que vale a pena usar aquele item que dá uma chance de levar pra lá? Deixa eu ver também, por que a gente tá trazendo o caído, a gente quer a bola de tinta mesmo né, taca nele aí vai. Aquela cegueira vai ser embaçada, de repente trocar de monche. E o técnico supera, então ele vai voltar sem a cegueira né, eu acho. Ah, mas causando 10 já tá na... Tá muito pouco. Fazer o golpe de varredura. Ah, desnecessário hein. Nossa, mais ainda disso né, vou trocar de... De monche. Chega aí vai. A gente descansa e ele bate. Eu acho que ele tava virando pra fugir, ele tava virando pra dar uma rabada na nossa cara. Só que eu vim casualmente enfrentar o bicho aí tá difícil, que nem um chefão aqui. Olha, fugi, tá. Boa. Mais nível... E aí? Não revelou a... Não toca nem nada. Vou ver que tinha um porquinho ali. Isso. Muito bem. Olá porquinho. Tá se afogando ali, coitado. Na lama. Vamos pra baixo. Ponto de gato van. Sim. Sempre a gato motorista da gato van. Precisa ir algum lugar? Vamos, porque a gente perdeu muito... Muito recurso ali. Que eu não esperava... Perder. Comprou tanto uma missãozinha por aí? Nem nada, não? Vai acreditar de... De grana também. Dois mil, né? São bons acessórios de ter ali. Deixa eu só ver primeiro o que a gente precisa em termos de equipamento também. Acho que tem que ir na outra loja mesmo. Nem adianta muito aqui, ó. Achei que ele ficava com um estoque universal de coisa, mas... Nem é o caso. Então a gente viaja lá pra... Cadê o... Onde é que é a outra cidadezinha? É Judegaran, né? Acho que a gente precisa de mais e... Melhores coisas aqui. Opa, já aceita tudo aí, ó. Opa, já aceita tudo aí, ó. Opa, cheio de... Missão... Por fazer... Acho que aqui, então, que a gente... Ali, ó... 5 e... E 200 com o martelo de guerra. Tem a maxi lâmina também. Mas eu quero esse martelo. 5 e 200. E de armadura também, que a gente tá com pouca defesa. Uma de 29 ali, ó. Ela tem menos defesa elementar, mas em compensação, né? 3 e 400. Vamos ver se dá pra... Vender coisa suficiente aí, ó. Vai chegar perto. Se não chegar no... No valor exato. 3 e 800. Ó, 3 e 800. Boa. Olha que armadura... Elegante essa aqui, né? Ó, gostei. Então, subir pra 22... Ou pra 29. Pega mais cara aqui, já, ó. A armadurinha de caçador. Ó, já equipa. Aí dá pra vender a antiga, imagina. Ah, falta grana só pra poder aprimorar ela. Ah, falta grana só pra poder aprimorar ela. Ah, aumenta permanentemente o ataque. Vale a pena usar, inclusive. Deixa eu ver aqui. Aumenta defesa também. Boa. Ali é por turno, tá? Então não é... Não é a mesma coisa, né? Corosselo de habilidade. Não, acho que não precisa vender mais. Acho que agora a gente pode... Já com uma boa... Armadura... Simplesmente... Jogar e se aventurar numa boa, né? Vamos lá. Entrada da selva. Ah, acho que foi por aqui mesmo, ó. Aproveita pra salvar. E vamos voltar aí. Pra... Onde nós paramos agora... Bem melhor equipados do que tava antes. Essencial, ó. É, lutinha aqui. Tanto deu trabalho antes... Voltaria num Gatovan só de ida. Então, ó. Um abraço. Ali na frente... Tem um card que vai ter coisa, né? Ah, pra cima? Será? Ah, ali no meio, né? Não sei como... Onde a gente pode subir ali. Ah, não temos um monte de certo pra isso. Quem são? Os monstros certos pra... Nossa! Que... Jumpscare ali de bobina. Não tem espaço pra dar um... Um pulo pra lá, nem nada, né? Ah, dá pra vir daqui, ó. Pronto. Ah, dá pra vir daqui, ó. Quanta confusão pra pegar cogumelos. Estão nos superestimando. Mas é um pouco macabro. Que bom que não tô só... Mel... Digo... Gatacho, vamos. Ainda bem que a gente comprou o equipamento, né? Vamos ver no que que dá isso aí. O estrategista técnica. Tome cuidado com a agulha, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o quanto a gente vai tancar isso aí agora. Vamos ver o quanto a gente vai tancar isso aí agora. E não deixa trocar de monsthi, tem algo que a gente possa usar pra acordar. Vamos ver se o inimigo cai aqui então, velho. Ah, bloqueou. Putz. O lance de não poder trocar o bicho caído, que é o desafio maior aqui. Ah, de novo com a agulha do sono. Temam... Pasal Murphy... Que paráliseiia... Temamadura lá... Cara, aí vai varrer a gente, é muito rápido ali Que desagradável Agora levei uma piora, ainda tomou 46 do mesmo jeito Isso tá com armadura boa, imagina se não tivesse E aí E aí E aí Ah, uma coisa chata que eu achei muito custoso antes mesmo Perder dois corações de cara com o sono e com ele caindo ali Mas o Ian tá batendo bem pra gente, se puder ficar nesse loop aí Ó que porradão Ó, ele tira 35 e a gente recupera, cadê? 27 Ok Ah, esse ataque é bom hein Carrega a gente aí Ian, por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah não, é parte da história E aí E aí Cuidado Cuidado com o fio dele hein Ah bom, recarregou pelo menos né A volta o Ian Porque tava muito ruim Porque tava muito ruim do jeito que tava antes né Bom, recomeça meio que da Da de taca zero aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu vou piorar, né? Não acho que precisa curar ele, nem nada ainda não, vambora Tá melhor isso de selado que quando ficou botando para dormir ali Boa demais, boa demais Vou gastar uma poção ali Vale a pena Opa boa, a Sela já era, não foi tão difícil né, fora aquele começo Missão concluída, muito bem Todo mundo ganhando nível Muitos itens novos Tchau Boa bilhinha boa Tchau 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 Eu sou um homem que me conhece, mas eu sou um homem que me conhece. Conte-se, o que é o que é um líder? É um significado de um monstro que se conecta com a carreira Não, mas não se fala assim! Vamos nos dar o nosso poder! Né, o líder? Não! Coitado! Ah, parece uma boa refeição, né? Mas tá aí, a gente concluiu mais esse arco da narrativa, ganhando nível, sem sofrer muito. Vejamos o que vem a seguir no dia seguinte. E aí? 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 O fogo e a terra, o fogo e o fogo e o fogo. A quantidade de monstres é menor. O que é algo que é estranho? Eu estava pensando que estava olhando um pouco tempo. Muito bem. Eu gostei de me encontrar. Eu só acredito que você percebeu o que eu percebi. Então, a gente só quer fazer isso. Oasismo, um cavalo em um barco de oxigênio. Vão ser arrastando e descoberto de oxigênio. O que é que se trata? A gente não tem que ver isso. A gente vai ver como combina o espírito. A gente vai preparar a gente para a gente fazer isso. E aí Certo, então vamos discutir os detalhes desse pedido Que eu fiz a você Necessito seu auxílio na investigação de um certo Curupeco Curupeco de aparência muito incomum Foi avistado nas planícias de monção Curupeco possui a curiosa habilidade De imitar os sons e chamados De outros monstros Normalmente o Curupeco só usa Imitar voz quando está em perigo Mas esse aqui tem agido de maneira Peculiar O uso excessivo de imitar voz é contrastante Com seu padrão comum de comportamento É por isso que concluo que existe Uma alta probabilidade de isso ser um prenúncio Da vinda de algo Nós apelidados Não, nós apelidamos né Esse Curupeco de o Gritalion Encontre o Gritalion E relate suas observações a respeito do comportamento dele Mas seja uma investigação Seu alvo é um monstro Prepare-se para possíveis ataques Não haja com descuido em seus preparativos Entendido? Capitão Simone dos Escrivães Reais Pediu sua ajuda Com a pesquisa sobre monstros Um Curupeco foi avistado Agindo de maneira estranha Nas planícias de monção Se decide investigar Então é aí que a nossa história Continua Toda vez que a gente chega em casa Dá para sentir o cheiro de carne assada Fica impregnado nas roupas Não sai nem lavando Podia pelo menos dividir né Gritalion hein Dizem por aí que ele fica vagando Pelas planícias de monção Também eu vi que tem outra serpelada por perto Não baixa a guarda Vai deixar Faz um pit stop em casa Não está tudo carregado né Não precisa então Faz uma pequena pressa aí vai Não acho que a gente tenha cumprido Missão alguma do quadro ali né Ah Também Pra melhorar ali Custa dois e duzentos Ah Tá saí vendendo tudo aqui Mas não acho que nem é assim Chegaria O valor chegou na real Pronto Mas você tem que ver agora na real Só para sair E andar numa boa mesmo né Lá para o outro lado Acho que é isso aí Se a gente pudesse pegar mais monst para a coleção Ficaria bem satisfeito também Olha Olha aí em cima Esse aqui é bonitinho hein Esse é um lugar em mimos do Jurassic Park Esse é um lugar em mimos do Jurassic Park Esse é um lugar em mimos do Jurassic Park Esse é um lugar em mimos do Jurassic Park São fraquinhos Ó Não 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 Ah, tem que fazer mais desse pra uma outra missão também. Se a gente achar outros, a gente pega ali que não tem muito segredo não. Olha como é, essa é uma versão do nada do outro, a gente não derrotou um Gendrome ainda. Não sei se vale a pena usá-lo. Mas a gente tenta também, vai. Eu quero mais moncha aí, pô. Eu já não sabia qual é a vida máxima ali do Gendrome, mas acho que tá de boa. Só que a gente deu um baita dano ali. Nossa, que assustadora ver a paralisia. Que porradão que a gente deu ali. E mesmo assim não... Ainda não deu bom. Ah, dia boa. Voltando pra toca. Agora... Agora deu certo. Toca a descoberta pra lá, ó. Deixa eu ver também aqui... Botar o Ian no protagonismo e acabar com esses... Esse é o pequenininho, né? Deixa eu ganhar mais prêmios. Só um pouquinho a vida, ó. Diferente do grandão, o Gendrome por aí é... Super de boa. Tá bom. Tá bom. Tem que ver. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá roubar uns ovinhos, esse bonde está apagado, não vamos acordá-lo, o sonho de beleza dele, é isso aí. Isso que é fedor, também meio leve. Já acordou também. Ih, vai pegar, hein. Ah, pegou. Ele acordou. Muito fácil ali. Aqui só descansar não... não iria bastar, né. Ah. Ah. É. Ah. Ah, agora com você, Ian. Vai lá. Bom, tem três corações, então não acho que tem muito o que se preocupar. Tirou mais da metade da vida já. Quarta de um ataque. Ah, vamos para cima ali, tem nada de vida, vai que a gente ganha. Pagamos um pouco pela arrogância, mas boa, não pagamos nada, deu certo. Veio como a arrogância vale a pena. Pagamos um nível, podemos levar nosso ovinho embora. Olha, é um ovo humilde, foi muito bem. Eu podia jurar que tinha um negócio de Gatovan ali para baixo, mas agora estou em dúvida. Olha a torre de onde a gente veio. Tem um guarda chuvinha por ali não, né? Ah, acho que tem esse BOBA. Ah, espero não ativar o bicho ali, olha. Ponto de Gatovan, é isso, ó. Obrigado. Maravilhoso, exatamente isso que eu queria. Para poder voltar até a vila. Som e salve aí, ó. Segurança. Tanto que a gente não vai aqui que eu até esqueci. Aqui, ó. Meu ovo, é sério? Meu autogatástico. Mais um para a coleção. Gendrome. Chama de Ghex. Honrando aí o mascote das antigas. Ah, a gente não está levando ele, tem que botar para gerenciar, né? Deixa eu ver. Ah, não cabe? Vai ter que tirar? Putz. Ahn. Difícil, hein? Eu achei que tinha um espaço para mais um. Ah, tá. Obrigado. Tá bom. Mesmo assim. Tudo nada, mas... Está recarregado. Mas onde é que era que a gente estava, né? Estrela. 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 Será que é na costa de manção? O campo... Vamos ver ali a costa. Não sei, a gente vai ter que ir. Tem que ir no chute porque o mapa não é tão... Tão detalhado. Ela não está longe. Vamos já. Mas calma aí. Campo neve não faz muito sentido, mas... Ah, era isso mesmo. Então como está do lado do objetivo... Opa. Essa aí. Deixa eu salvar. E provavelmente vai ser uma luta meio demorada. Ali... A gente está chegando a uma hora de... Gravação já aí. No nosso videozinho também. Então eu vou aproveitar... Para deixar mais esse episódio da nossa série por aqui. Agradecendo como sempre aí a companhia de vocês. Valeu mesmo para todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Um abraço. E até a próxima. Tchau.